O que você prefere? Versão doces, edição especial Fini. Você está no Dora Quiz e esse é o jogo das escolhas. Serão duas opções e você pode escolher apenas uma. Anote ou memorize as suas respostas e me conta aqui nos comentários. Número 1. O que você prefere? Marshmallow porção ou Marshmallow Camping? Número 2. O que você prefere? Minhocas azedinhas ou Fini Cerejas? Número 3. O que você prefere? Dentaduras ou Ursinhos? Número 4. O que você prefere? Dentaduras azedinhas ou Minhocas? Número 5. O que você prefere? Fini salada de frutas ou Pirulito Sete Belo? Se é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Número 6. O que você prefere? Fini beijos ou Fini amoras? Número 7. O que você prefere? Fini aro ou Fini chicletes? Número 8. O que você prefere? M&Ms ou Fini ovos fritos? Número 9. O que você prefere? Fini chiclete sem açúcar ou melancia azedinha? Número 9. O que você prefere? Fini sorvetinho ou Big Big? Número 11. O que você prefere? Ovinho de dinossauro ou Babaloo? Número 11. O que você prefere? Fini burgers ou Nutella? Número 11. O que você prefere? Fini burgers ou Nutella? Número 11. O que você prefere? Fini burgers ou Fini beijos? Número 11. O que você prefere? Milka ou Fini beijos? Número 11. O que você prefere? Milka ou Fini beijos? Número 11. O que você prefere? Milka ou Fini beijos? Número 11. O que você prefere? Milka ou Fini beijos? Número 11. O que você prefere? Milka ou Fini beijos? Número 11. O que você prefere? Milka ou Fini beijos? Número 11. O que você prefere? Milka ou Fini beijos? Número 11. O que você prefere? Milka ou Fini beijos? 15. O que você prefere? Marshmallow coração ou picolé frutili? Já mostra que é bom de quiz, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal pra não perder os vídeos novos. 16. O que você prefere? Marshmallow morango ou caramelos? 17. O que você prefere? Fini vulcão ou sundae? 18. O que você prefere? Marshmallow flor ou balas de chocolate? 19. O que você prefere? Minitubes ou KitKat? 20. O que você prefere? Geladinho de morango ou Fini gelatina? 21. O que você prefere? Geladinho prestígio ou magnum? 22. O que você prefere? Bananas split ou caixa de chocolate? 23. O que você prefere? Cooks de M&M's ou Bis chocolate ao leite? 24. O que você prefere? Marshmallow branco ou trufas de morango? 25. O que você prefere? Tic-tac ou beijinho? 26. O que você prefere? Jujubas ou barra recheada? 27. O que você prefere? 27. O que você prefere? Fini tubos azedinho ou sorvete Ben & Jerry's? 29. O que você prefere? Fini bananas ou bombom ferreiro rochê? 30. O que você prefere? 29. O que você prefere? 30. O que você prefere? Deixa nos comentários quais foram as suas escolhas Até o próximo quiz, beijinhos!